Luiz, B3 também vem ficando bem descontada. Você tem interesse no ativo? Nesse momento, não dados e números ativos do portfólio que estão extremamente descontados. E a gente tem, de fato, durante algum tempo já, a gente tem, de fato, uma caminhada na direção de uma redução de volume financeiro no mercado financeiro que deve continuar por algum tempinho, dado o estresse completo, certo? Você tem uma quantidade considerável de pessoas que, nesse momento, saem da B3 e vão para a renda fixa. Aí, se tem ali esse tipo, tem esse tipo, mas tem outras formas de investir com renda fixa que não necessariamente passam ali pela necessidade de operar pela B3. Então, você tem, naturalmente, um momento de vacas magras para aquela operação que, quando vai se recuperar, não saberia dizer, mas custo de oportunidade. A gente tem várias outras operações que estão muito bem posicionadas, que tem todo um andamento muito interessante para fazer, que estão extremamente descontadas, de modo que eu não vejo porquê expandir para a operação da B3 nesse momento. Eu vejo outras operações chamando muito mais atenção. A operação roda bem, só teria que reavaliar, dado que, do período da última avaliação para cá, a gente teve inúmeras novidades ali no que tange falha no cálculo de entrada de capital estrangeiro, que eu achei trash. Algumas questões de pagar multa para a Receita Federal, novamente, teria que ver o quão problemático aquilo. Então, basicamente isso. Não vejo porquê com 28 ativos, se não me engano, 27 ativos no portfólio, nesse momento expandir para a B3, que é o momento mais pressionado para ela.